Boa tarde, nós estamos em sala de conferência de prensa do Conselho de Ministros. Então, eu venho em um bocadinho de prensa, não é? Aqui, mas ainda não é? Agora que nós decidimos que nós estamos abandonando essa sala, nós vamos nos guardar meia hora, que nós vamos nos curto aqui, para mandar um mensagem para nós, para nós respeitarmos. Nós estamos em tempo de perder, cada vez que nós viremos aqui dentro das conferências do lado, nós vamos nos fazer aqui, nós vamos nos fazer aqui, nós não nos guardamos nenhum ministro mais, nós não nos guardamos nenhum ministro mais, nunca mais, todos nós vamos nos fazer aqui. Vocês precisam respeitá-nos, nós temos gente grande, nós temos trabalho de assim, vocês não nos chamam a conferência de prensa, que nós não nos guardamos aqui dentro, nós temos meia hora de guardar aqui dentro, nós vamos nos fazer aqui. E a nossa decisão, é a decisão de todos nós? Humanamente, nós vamos nos desligar, nós não nos guardamos nunca mais um ministro. Do golpe, do golpe, do golpe. Vocês não vão se falar, para mim, vamos nos fazer aqui dentro! Ah haircut termina! Não não não, não é claro, vocês não querem falar a sua em18? Não, não, não... Vocês não se lembram, vocês não querem falar a sua em18? Vocês não querem falar a sua em18, nem desejam a sua em18? Veja oぐ ou eu? Você gostaria a nossa em18嗎? Que estejam a sua em18? Vê está necessário a sua em18 com flexão de prensa, Ahuê, você faz conferência para o pessoal dialogar aqui Não, 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 não recuva nada Boa tempo para cá Isso não é interessante Que querem se acabar? Ahuê O senhor respeita a nós Sim, mas não há nada para o governo Nós vamos fazer respeito pela prensa Tu se manda de novo Você não sabe o que significa ontem, por favor Nós estamos atuando Eu não tenho conheço, eu não tenho conheço Você não tem conheço, você faz conferência para vocês Eu vou te falar com o meu governo? Eu não sei, mas Que é que ele quer que você esteja aqui? Não vai ter que sair De onde é, isso? De onde é, isso? De onde é, isso? Vou de concurso aos reis, por favor? Não, 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 não o que vai acontecer O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu governo? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o nosso respeito não pode ter muita moça é o melhor esse mercado ele é um coberto ele manda uns lacones para compartilhar com nós isso ainda é pior não temos uma pessoa mas você vai lá você vai se você vai se a gente no time performance você vai se você vai se não vem Bini, bini, ordo botanho, 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 bini, bini, bini E dele, bai, bini, bini Vai a banda, eu Vai a banda Ronda com a sua outra Para o testigo, para atender com vocês, dã aqui, dã aqui Agora, eu quero com vocês, para ficar sem evitar-me na próxima conferência de prensa Eu quero com vocês, para ficar sem evitar-me para fazer essa conferência Nós não estamos com asesinos Assim é para o testigo que acontece Assim é para o testigo que acontece Não, não, não Tem que lamentar mais sobre isso Sim, lamentar não, mas tem que lamentar A boca está responsável pela organização lamentar, para o público tem que lamentar Eu quero dizer que agora com esse tipo de coisa que se apresentar a nós, é porra pública de razão Não, 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 não come Não, não come No momento dado, a coisa pode suceder, não estou fora de alcance de ele Mas é bom mesmo, não mais, não meia hora Mas eu quero sempre invitar para erros de prensa Deixei sua falta, eu quero sempre invitar-me Sim Assim é bom Bom, até agora Ah, ué, eu vou tirar meu patch, vou fazer um tour com um colega de prensa Eu vou fazer um danque, vou fazer uma amostra Agora eu vou fazer uma amostra, vou fazer uma amostra Agora eu vou fazer uma amostra para solidariedade Isso é bom Isso é bom mesmo, não? Isso é bom mesmo? Isso é bom mesmo? Isso é bom mesmo, não digo que isso é bom mesmo Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá